Qual o segredo de uma boa relação? Será o respeito? Ou será ter responsabilidade um com o outro? É conquistar objetivos juntos? Ou é estar perto nos melhores e nos piores momentos? Bem, talvez o maior segredo mesmo é ter compromisso. R.R. Pneus. Há mais de 20 anos, acreditando em compromissos. Meu nome é Denise Beatriz, eu sou professora do ITA. Eu prestei vestibular no ano de 98. Eu fui a única desse ano, do Norte, e a primeira mulher paraense a entrar no ITA. O Ideal é uma escola que você sente que está junto do aluno. Não é uma escola que está interessada só no resultado. O Ideal não te prepara só para passar no vestibular. Ele proporciona justamente uma base de conhecimento que vai ser útil, para o resto da carreira. A escola tanto faz parte da sua vida, que eu casei com o ITA e agora veio a Valentina. Desejo que ela seja feliz, né? Que ela possa se tornar uma cidadã consciente, que possa contribuir de maneira honrada para a sociedade. Desde a tarde... Desde a tarde! Desde a tarde! Desde a tarde! E aí 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 E aí